Música Eu quero ver, eu quero ver Sank Aí, família, vem conosco que é a primeira com o Mike, aí, meu parceiro, você vai pegar o Mike e só vai gastar saliva. Pra questão central, eu prefiro a expressão ativa. Então, você tá ligado? Eu falo, insiste. Você tomou coro e hoje você vira um poeta triste. Então, você tá ligado? Não tá intacto. Então, corre pra sua vida e tenta fazer um pacto. Por quê? Você tá ligado na questão é queda. E tinha o isqueiro, você preferiu o isqueiro e a pedra. Então, tá ligado na essência. Só pra quem percebe um pouco disso e pega as referências. A expressão ativa é o Paulo, você não arrasa. Você é anjo sem pé e hoje você tá sem asa. Então, você entende? Tenha dó. É Esquadrão dos Anjos e eu vim direto da Zeon. Pega a referência! Mata ele! 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 Tchau! Mata ele! 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 Seu freestyle aqui, cê sabe que desanda, é um rebelde, boné da rua é nóis, cê vai perder e vai falar que a rua é góis, otário, aí você se explode, eu vou chegar agora, você sabe, mano, que aqui cê se explode, otário, você se fudeu, mano, eu vou chegar, mas o seu rap aqui não compareceu, não compareceu mesmo, tio, cê tá louco de cannabis ativa, ainda bem falar que conhece a expressão ativa. Êêêêêêêêê, ô bacilão, aqui pra cê não vai ter moral, porque cê tá ligado, cê não é fundamental, eu te explico em uma finta com razão, cê falam que o homem não chora, não vai ter último perdão, Então, cê tá ligado mesmo Que eu vou falando pra você agora E você passa mó vileno A minha essência é de freestyleiro É rap de mina, de São Paulo, de Rio e do Brasil inteiro Então, cê tá ligado que é assim Então independente gruta Se não vai até o fim É expressão ativa E nessa eu vivo A última som do CD Quem gostou, valeu pelo incentivo Nossa senhora Enciclopédia do rap Barulho Brasil, mas não goz